Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura. Hoje a gente vai falar sobre o maior evento hacker do mundo, que é a Defcon. Acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, normalmente no mês de agosto. Paguei 300 dólares pra entrar na Defcon, comprei em cima da hora ali no mesmo dia do evento, e foi um evento único e muito interessante que eu vou narrar aqui pra vocês e contar tudo que aconteceu nesse evento. Pouquíssimos brasileiros já foram nesse evento, viu? Pra começar, o crachá do evento, que era bem diferente. O crachá que foi criado com o Arduino e tinha pilha pro crachá funcionar. E tinha um joguinho nele, tinha um pequeno piano ali. Você podia tocar as teclas do crachá e saía som. E não sei se você já assistiu o filme Goonies. Uma parte do filme, que é muito legal, do Steven Spielberg, da década de 80. Uma parte do filme, eles têm que tocar as teclas certas do teclado pra que a porta abra. Se tocar a tecla errada, abre um buraco no chão e as pessoas caem e morrem. Bem legal o filme. E é mais ou menos isso aí no crachá da Defcon, só que você não morre, obviamente, né? Você tem que tocar as teclas certinhas no crachá. Se você fizer a melodia certa ali, você consegue desbloquear algumas coisas. Achei bem interessante mesmo. O crachá já vale uns 100 dólares ali de trabalho, com certeza. E aí eu entrei todo empolgado no evento e vi diversas salas de aulas, de campeonatos, de um monte de coisa ali na Defcon. Eu vi uma sala de treinamento de arrombamento de porta. Mas não é pra pessoa cometer o crime de arrombar a porta. É pra ela descobrir falhas em alguns tipos de portas, de sistemas e tudo mais, pra consertar essas falhas depois. Melhorar as empresas, melhorar essas portas depois, pra gente ter mais segurança, né? Cara, é muito louco ali, todo mundo tentando arrombar a porta, buscando falhas e tal. Tinha também uma palestra sobre arrombamento de cofre. Muito diferente isso. O pessoal ali desconstruiu também, abriu uma máquina de refrigerante, pra ver como é que era por dentro e tudo mais. Como hackear uma máquina de refrigerante? Obviamente, como eu falei, tudo focado no bem, pra você entender falhas do sistema. Numa outra sala que eu entrei, tinha urna eleitoral de votação americana, aberta ali pro pessoal ver e tudo mais. Eu entrei numa outra sala também, que tinha uma parte de um navio. Que tinha um jogo ali, que o pessoal tinha que hackear o navio, pelo que eu entendi. E tinha um ranking ali, quem tava hackeando mais rápido, conseguia hackear melhor o navio. Tudo que você imaginar aí, tinham salas que você poderia ter experiência de tentar hackear, ou tentar entrar no sistema de certa forma, né? Tinha uma outra sala interessante também, que você entrava com o seu celular, e qualquer site que você entrasse HTTP, eles conseguiam pegar as informações que você digitava, senha, login, e colocar do seu celular, e colocar num telão, expor pra todo mundo num telão, obviamente que com um asterisco e tal, mas mostrando ali vulnerabilidade de sites HTTP, sem o S no final, né? É incrível, é incrível. Eu defino a Defcon como o maior evento hacker do mundo, e o melhor evento hacker do mundo, e ótimo para os recursos humanos de qualquer empresa do mundo contratar bons programadores, contratar pessoas inteligentes para melhorar sistemas, melhorar processos da empresa. Porque, gente, vamos ser sinceros, tudo é relacionado à tecnologia hoje em dia. Qualquer empresa que você entrar, 95% delas tem algo de tecnologia ali. Mas é claro que a gente nunca sabe também que a gente vai encontrar, não só naquele evento, como em qualquer lugar que a gente for. Mas como aquele evento tem a comunidade hacker ali, e isso pesa muito no olhar das pessoas também, muita gente sugere que você entre no Defcon com o celular desligado, e dentro de uma capinha protetora anti-hacker, que você compra na Amazon e tudo mais. É impressionante o nível de cautela, tem muita gente com medo ali. E aí, eu, na minha ingenuidade, dentro do evento, eu fui pegar o meu celular para tirar foto e gravar vídeo. Então, eu liguei o celular. No primeiro minuto com o celular ligado, um monte de aplicativo começou a abrir. Uns 4 ou 5 aplicativos começaram a abrir. Sozinhos o meu celular. Eu não sei se foi lei da atração, coincidência, não sei o que aconteceu. Mas se não foi coincidência, alguém invadiu um iPhone em menos de um minuto. Olha que incrível isso. Se a Apple soubesse quem era, com certeza contrataria. Fui andando na Defcon ali, eu fiz workshops, fui em reuniões fechadas, vi palestras também. Uma das palestras, eu vi que tinha um cara mostrando ao vivo ali como fazia para você pegar e-mails, logins, se eu não me engano, telefones, de todas as pessoas que estavam registradas no Microsoft Office. Cara, impressionante o que ele fez ali. Mostrando a vulnerabilidade do sistema em si, né? Outra pessoa ensinando a hackear ligações telefônicas e tal. Inclusive, hackear ligações telefônicas foi, se eu não me engano também, o que o Steve Jobs fez bem no início da carreira ali, quando eles eram jovens ainda na universidade. Eles faziam ligações, que eram muito caras na época, ligações para outros países sem pagar nada. Apenas copiando o tom de cada número de telefone. Quando você apertava o 2, dava um tom. Tem, o 3 tem, o 4 tem. Ele copiava esse barulho do tom e conseguia fazer a mesma ligação telefônica, sem apertar os números, só com barulhinho, de graça para fora do país. Aparece no filme do Steve Jobs, se eu não me engano, isso aí. Conheci muita gente legal lá, muita gente interessante. Conheci alguns brasileiros lá, que trabalham com segurança de dados, também estavam lá, de grandes empresas no mundo. E tem uma sala também que eu achei muito legal, que estava tendo campeonato de xadrez, esporte da mente, muito bacana. Numa outra sala no subsolo que eu fui, tinha uma sala maker. Para quem não sabe, uma sala maker é para você construir coisas, né? Pegar ali uma placa de metal, com uma soldazinha, construir um negócio, uma antena diferente. E eu vi muito pai e o filho pequeno ali junto, construindo coisas. Construindo pequenos robôs, plaquinhas de computador. Eu achei muito, muito legal essa área deles também. E nesse evento hacker, tem as festas, que obviamente que a comunidade, pessoas nerds, gênios ali, o pessoal de segurança da informação que trabalha com isso, todo mundo se junta ali para conversar, bater papo, beber alguma coisa. Por incrível que pareça, não é um evento muito, muito cheio. Ou seja, não se preocupe com hotel em Las Vegas. Tem hotel disponível lá, preços muito bons. Muita vaga de quarto nos hotéis próximos do evento. E é muito legal a vibe que tem lá. Eu já fui para muito evento no mundo. E a energia desse evento é bem diferente e única. Se você conseguir ir nesse evento um dia, vá, que vale a pena. E de repente, um contato que você faz lá, pode mudar completamente a sua vida, a sua profissão, o seu trabalho. Como eu falei, os melhores hackers do mundo, os melhores gênios do mundo estão lá, nesse evento ali, dando sopa para você conversar. Alguns são muito tímidos, mas alguns você consegue conversar de boa. Então, é um evento, sim, que eu recomendo que você vá conhecer e desfrutar da experiência, que é incrível. Defcon Las Vegas Review Tony Ventura Tecnologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal aqui para receber mais conteúdo de tecnologia. Ativa o sininho. Curta, comente qualquer dúvida que você tenha. Se você gostou também do evento, entra no meu site hackerxp.com.br que eu levo grupos de pessoas para eventos no mundo inteiro, inclusive esse. Se você quiser ir comigo, vai ser um grande prazer a gente estar junto lá, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.